É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu erro Se queres partir Ir embora Me olha Da onde estiver Que eu vou Te mostrar Que eu tô pronta Me colha Madura do pé Salve, salve essa nega Que a Xela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só Do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha E não para Tuas mãos de fazer tudo E até A vida A vida Que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho Agora Um jeito de estar Sem você O apego Não quer ir embora Te acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado Que levas Deságua na força Que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando Alegrinho É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only worse E o que eu sinto Tudo que quer de mim Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais No Even 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 You Hold You I I Want You To Get Cured From This Person That Advises You There Is Disconnection Safe From This Point Of You There Are So Many Special People In The World So Many Special People In The World In The World All You Want Mesmo Se Segure Quero que Se Cure Dessa Pessoa Que O Aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Enxerguei Verdade Verdade Em você Me encaixei Verdade Eu dei Fui inteira E só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei Meus olhos Por você Me atirei Precipitei Agora Agora Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim Descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci De me querer Testemunhei O fim do que era agora Agora Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso Em meio teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que eu amo mesmo Que eu amo mesmo Não tem pra desmanchar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre nós dois E quando eu falo E quando eu falo Que eu já nem quero Traz vida pela peço Vem na compra a mão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez Cada vez Eu te aproximo Para descer E se lembro Que já sei Que há muito mais Que é Que atravessa O teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Que irá reviver Eu só sei Nem o passado Se lembro Se lembro Se lembro Se lembro De toda vez Que eu procuro Uma saída Verão Vai Vai Arrugando Sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer Desculpa Pra não te encontrar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fugir me atroce Eu mais que eu te perdoe Vem! Eu faço o que? O lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Um amor de dentro pra fora Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Quero um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Eu estarei mais feliz Amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior 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 que eu Maior que eu Maior que eu Maior Maior Com amor maior que meu Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você é sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Ela vai voltar Vai chegar E se demorar I'll wait for you Ela vem E ninguém mais espera Oh, baby I wanna be yours tonight Sem botão no tempo No topo, no chão Em cada escada Caminhada De caminhão Seu horário Nunca é cedo Onde estou Enquanto escondo A minha olheira Para colher amor Sala Sem ela Tem janela Em pleno Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Em minha direção Sala Sem ela Tem janela Em pleno Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Em minha direção Sem botão No tempo No topo, no chão Em cada escada Caminhada De caminhão Seu horário Não quer Sendo Onde estou Enquanto escondo A minha olheira Para colher amor Sala Sem ela Tem janela Em pleno Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Em minha direção Sala Sala Sem ela Tem janela Em pleno Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Bela Vem Em minha direção Não quer Não quer Não quer Não quer Em Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei ficar Eu não sei o que vou fazer não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Traga a sua luz E eu ainda não sei o que eu ainda não sei Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor, a dor Melhores em tudo Vivemos esperando Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre, irmãos Vivemos esperando As mãos para cima Quem acredita na parada Dias melhores para sempre 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 Para sempre Para sempre Shamboy Nada sei dessa vida Sigo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou levante Sempre mistrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Já nasci desse mar Tentado sem saber De seus peixes, suas pernas E se eu não respirar Desse mar e segundos Insiste em alfagar Desse mar e de luz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou levante Sempre na estrada Sempre na estrada Sempre distante Sou errada, sou levante Sempre na estrada Sou errada, sou levante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Se você for, vou te esperar Com o pensamento que só fica em você Aquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você pra mim Aqui pra mim Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você aqui Pedi ao vento pra trazer você aqui Aqui pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonhos semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonhos semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim dar e voa 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 Dizem que no é necesario Vim dar e voa Vim dar e voa Vim soñando tanto Vim dar e voa Para ti Mas viver ou soñar contigo é igual Não digas não precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama nada mais Mas deve ser assim para ser de coração Não digas não precisas Ah, ah, ah Tive que ser assim Tio é meu coração Não digas não precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar contigo é igual Não digas não precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama nada mais Mas deve ser assim Para ser de coração Não digas não precisas Ah, ah, ah Tive que ser assim Tio é meu coração Não digas não precisas Ah, ah, ah Mas deve ser assim Para ser de coração Não digas não precisas Ah, ah, ah Tive que ser assim Tio é meu coração Não digas não precisas Ah, ah, ah Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela, menina que vem Que passa Num doce balanço A caminho no mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema Coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, ah Por que estou tão sozinho Ah, ah Por que tudo é tão triste Ah, ah A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, ah Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fico pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Hoje eu me atrasei pro trabalho Demorei pra adormecer Tava um calor do caralho Perdi o voo e o cachê O meu ar condicionado Já pifou há mais de um mês Mas eu não tô nem aí Tô bebendo com vocês A passagem só aumenta Quase que eu não chego aqui O metrô custou meus olhos E o ônibus perdi Quando eu tava chegando Encontrei com a minha ex Mas eu não tô nem aí E tô bebendo com vocês Lá, 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 Minha mulher me largou, me trocou pela Inês Mas eu não tô nem aí, tô bebendo com vocês Lá, 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 lá Ai, falar da minha família Tantas coisas pra falar da família Mentira, meus pais são muito legais A família me pergunta quando que eu vou trabalhar Por que não tá dando em nada essa história de cantar Tanta gente aí famosa Nunca chega a minha vez Mas eu não tô nem aí E tô cantando com vocês Lá, 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 lá Larararara Lararara 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 Obrigada demais, gente. Obrigada. A mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vambora e diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva É o que o tempo leva Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas É o que o tempo leva Ainda tenho você na sala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música